Eu confesso não sei, sou amor que te dei, valeu Ou foi tudo ilusão, pois o meu coração se perdeu E no sonho de amar, de contigo ficar, acordei Procurei no seu lado da cama o que era de quem ama E não encontrei, me sentindo num abismo profundo Pus a boca no mundo e chorei Chorei quem ama, chora-se, quem ama vai embora Com medo da escuridão, da solidão que me abavora Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade Quando a gente dorme com e acorda sem felicidade Hoje eu tô à procura, decido da cura pro mal E tenho ainda a esperança, eu quero a bonança Até foi do vendaval Porque já pedi perdão, abri o coração, me entreguei Sem saber o que foi que eu fiz Deixei de ser feliz, onde foi que eu errei Me sentindo num abismo profundo Pus a boca no mundo e chorei Chorei quem ama, chora-se, quem ama vai embora Com medo da escuridão, da solidão que me abavora Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade Quando a gente dorme com e acorda sem felicidade Eu sei quem ama, chora-se, quem ama vai embora Com medo da escuridão, da solidão que me abavora Eu sei quem ama sabe o que faz uma saudade Quando a gente dorme com e acorda sem felicidade